E olha, para garantir preços mais em conta, já tem muita gente usando o 13º para comprar material escolar dos filhos. Na papelaria é tempo de embalagens para o Natal, mas o estoque de material escolar já está sendo reforçado. Precaução para atender consumidores que antecipam as compras. Tem a opção de ficar procurando na última hora, às vezes, o que é mais barato acaba. De lista nas mãos, Renata faz parte de um grupo de 20 pais que pesquisam preços. Vão comprar juntos todo o material para ter desconto na conta. Eu acredito que comprando agora eu posso ter um benefício de preço e também já ficar tranquila, resolver já essas questões antes das festas. E ela tem razão. Segundo o Sindicato das Livrarias e Papelarias, o material em 2015 deve ficar 8% mais caro, devido à inflação, oscilação do dólar e também por causa da carga tributária. 47% do preço da caneta, por exemplo, são impostos. No caderno e no lápis, 35%. Para as crianças, as estampas de personagens famosos são os principais atrativos. Para os pais, o preço. Mas quem não quer desperdiçar dinheiro precisa ficar atento à qualidade e durabilidade. Nem sempre os produtos mais baratos vão aguentar um ano na escola. Outra dica é pesquisar. Consulte o preço em pelo menos três lojas físicas ou virtuais antes de comprar. Atenção para descontos e prazos de pagamento. Seu Paulo trabalha no ramo há mais de 40 anos. Admite que oferece condições facilitadas para quem compra a lista toda aqui. Mas a maior vantagem de adiantar a visita à papelaria é outra, o sossego. A loja está calma. Então o cliente vem aí, conversa, troca ideia, vê preço, compara, você entende? E esse pessoal que deixa para a última hora, não só a minha papelaria, todas as papelarias, chega em janeiro e lota. E esse pessoal que deixa para a gente ver.